Já adiantei aqui a dada do meu celular pro dia 18 desse mês, porque temos tema novo que já atualizou automaticamente. Adiantei o novo tema do 8 Balpô, é o que eu sempre faço aqui juntinho com vocês, né, meus amores. E olha isso, tema de carnaval, o tema que chegou aí pra dar uma animada nessa galera. É o tema, que é o mês que a gente adora, porém, carnaval veio antecipado no 8 Balpô, viu? E ó, tem muita novidade por aí, vai ter poupaço de carnaval, vai ter xaudal, taça nova de carnaval e muito mais novidades. Vai ter até uma moedinha misteriosa ainda, minha gente, que eu não tô sabendo o que é. Mas quando eu souber, eu já trago aqui pra atualizar vocês sobre essa moedinha misteriosa e que eu fiquei assim meio na dúvida quando eu vi o vídeo. Mas é isso, pelo menos eu já tô atualizando vocês com o novo tema, ó. Quem quiser aí usar esse tema lindíssimo, rostinho, que é a minha cor preferida, já atualizar a data do teu telefone aí pro dia 18, que você vai conseguir, com certeza, já inaugurar o tema de carnaval no teu 8 Balpô. Porém, tem alguns aplicativos aí que não funcionam, tá? Adianta a data assim, mas pra tu aproveitar o tema no momento. Mas se tu quiser acessar o WhatsApp, acho que Instagram, essas coisas, creio que com a data atualizada não funcionem. Mas é isso, meu povo. Terminando aqui a partida, eu já volto pra data mesmo normal, atual. Eu só atualizei mesmo pra tá mostrando pra vocês essa novidade e esse lindíssimo tema que tá vindo por aí pra animar geral. Shoutout já está rolando, minha gente. Essa taça, top demais. Porém, eu não sei se eu vou ter tempo pra tá garantindo ela na minha continha, porque ainda tem o que farmar ticket. Isso mesmo. Geralmente eu deixo pra farmar ticket de última hora, né? Aí acaba perdendo a taça. Porém, eu já garantei as últimas taças de ouro nessa minha continha aqui, secundária, que eu tô juntando taça, minha gente, pra colecionar nela. Pra ficar mais top do que ela já está. Eu vou clicar aqui numa partidinha, numa mesa que nunca mais eu joguei. Oxe, vem pra essa parte de assinatura aqui, viagem da bexiga. Uma mesa que eu nunca mais joguei aqui juntinho com vocês, que foi Roma. Essa mesa aqui é ótima, principalmente pra treinar tabelas, né? Aqui eu pego muito jogador, quando eu tava jogando, né, em Roma, que fica chamando o épico, que fica querendo treinar tabelas. Aqui tem mais facilidade de pegar esse tipo de jogador. Berlim não. Berlim a galera gosta de estar jogando mais sério, né? Vixi, manejar pra ganhar. Porque é 25 milhões de fichas apostadas. Ninguém quer perder ficha tão fácil assim, né? Ó, vou jogar aqui com o taco. Eu vou jogar com o ira do palhaço mesmo. Que, inclusive, esse taco aqui tá na minha loja de itens. É um dos tacos mais baratos, nível máximo, que eu vendo na loja. E, ó, ele vai com bastante notas incluso. Quanto maior o VIP da tua conta, a quantidade de notas aumenta também. Então, se tu quiser comprar qualquer item aí do Oito Balpor comigo, me chama agora no WhatsApp. Clica nesse link aqui, ó, abaixo. E fala diretamente comigo. Amigo, é eu que vou te atender, é eu que te dou total suporte no WhatsApp. Então, ó, eu aguardo o teu contato. Eu te mando um link que você tem acesso à minha loja. Nela tem todos os itens de Oito Balpor e também tem várias explicações. Em cada item tem uma explicação explicando como é que funciona. E também eu tô te dando suporte no WhatsApp. Se você tiver dúvidas, olha lá na loja, tiver dúvidas, só me chamar lá no WhatsApp e perguntar que eu vou estar lá pra te atender. Aguardando o teu contato, tá? Vamos olhar aqui, a gente tá saindo e já veio pra Adam. Adam é da Índia, quer ver? É da Argélia, porque eu joguei ontem com o Adam da Índia. Inclusive, ontem eu peguei um tipo de jogador que tava trancando a partida o tempo inteiro. Pense numa raiva jogar com esse tipo de jogador no Oito Balpor. Não quer ganhar. Ele não sabia se queria jogar ou ficar me trancando no meio da partida. Muito chato isso, muito chato. Mas fazer o quê, né? Infelizmente, não tem a opção de bloqueá-lo e tirar ele da partida no momento. Infelizmente. Mas também ia ser uma bagaceira se tivesse essa opção, hein? O tanto de jeito que ia ganhar com facilidade. Ia ser muito desorganizado. Mas é isso. Tem um certo tipo de jogador que dá raiva de jogar contra. Porque entra na partida só pra bagunçar mesmo. Pra ficar trancando o adversário. Eu tô achando que ele vai passar a vez aí pra mim. Porque ele ficou de pacal praticamente. Essa verde ela não passa aqui, minha gente. Nessa caçapa. Ele tá sem opção. Ele vai tentar derrubar a amarela aqui embaixo. Porém, ela não vai passar. Não vai passar mesmo. Cagou. Se limpa, cara. Adam, se limpa que tu tá cagado. Cagadíssimo. Porém, gente. Eu acho que ele não ganha, não. Não ganha, não. Ele vai tirar o quê? A minha roxinha. E a roxinha vai afastar a laranjinha. Bom, essa opção aí é boa. Porque a 8, ela cai no meio. É, ele poderia mandar no meio essa azul. Porque a minha roxinha tiraria a laranjinha dali. Mas, gente, ele não mandou. Vamos ver qual vai ser a intenção desse jogador aqui no meio dessa partida. Que danada esse jogador vai fazer aqui pra me vencer. Do jeito que ele é cagado, é bem capaz de ele acertar na sorte a tabela. Deixa eu tentar. Galera, passa não. Passa não. Tá muito... Assim, o posicionamento que ficou a branca, no meu ver, não passa. Porque ficou muito grudada, galera. Muito grudada. Ó. E ele mirou errado também. E, de qualquer forma, se mirar certo, não passaria. Porque a 8 tava muito, muito coladinha mesmo. Bom, ele passou aqui uma partida fácil. E ganha... Olha... Achei de... Achei de... Ele mandando um emoji. Nunca mais eu usei esse emoji aí na minha conta. Eu uso, na verdade... Emoji não. Isso aqui é um tipo de chat que tem, ó. Esse chat foi antes dos emojis no 8Ballpool. Essa opção de emoji apareceu alguns anos atrás, aí, recentemente. Geralmente, eu uso assim, ó. Só essa parte dos emojis. Porque chat, dificilmente eu uso. Só quando o adversário tá, tipo, fazendo muita raiva mesmo. Tá ligado? Porque sempre tem. Sempre tem. Aquele tipo de adversário que gosta de fazer raiva. Ó. A 8 cai bem facinho aqui numa tabela... Fina, galera. Ó, jogando com o taco... Ira do palhaço. Ira do palhaço, meu povo. Nível máximo. É um dos tacos aí mais baratos pra tá deixando o full na continha. Quem quiser comprar comigo, ó. Já sabe, né? Já sabe quem chamar. A jogadora de vocês. Vem turbinar a continha. Deixar ela topzera e super valiosa. Comprando itens do 8Ballpool. Com o melhor preço do Brasil. Eu tenho duas opções pra derrubar o 8, mas... Como eu já tô aqui, ó. Olha só. Eu posso mandar... Ela lá pra cima, a bola branca. E derrubar o 8 aqui. Fica bem facinho, né, galera? Esse tipo de tabela pra tá fazendo aqui em Roma. E a gente tá vencendo esse adversário. Olha isso. Eu mandei a 8, coloquei o efeito pra direita. Pra 8 correr lá pra cima. Tá vendo? E eu pegar... Pra 8 não. Pra bola branca correr lá pra cima. E eu pegar a 8. Na caçapa da direita, acima. Tabela bem fininha. Olha isso, gente. Fina não. Aquelas coisinhas. Aqui efeito. Eu vou botar um pouquinho pra cá. Aqui não é muito efeito que se usa. Porque daí ela fica borda com borda sem de branca. Não. 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 Borda com borda com borda. Coletar o poupasse. Na minha conta. Já. Você toma vergonha na caia. Tu só deixa pra coletar o poupasse de última hora. Tu só deixa pra garantir ticket de última hora. É isso mesmo, gente. Só eu. Essa sou eu. Realidade. Vamos embora pra Roma. Eu ainda tenho 2 dias, 2 dias, 3 dias pra tá coletando esse poupasse aqui na minha continha. Vou coletar pra deixar o taco nível máximo. Não é bom que já dá uma upadinha assim de legs no poder de coleção da conta. Saída já veio pra mim aqui. Em Roma. Roma. Saída com o taco. Ira do palhaço. Vamos tentar dar uma taca aqui nesse adversário, galera. Não vá de branca. E... Eita, eita, jogo. Visão de jogo aqui, galera. É... Lisa. Visão de jogo é lisa, né? Nossa, a Lisa ficou bem mais fácil. E a 8 ainda cai no meio. A 8 cai no meio, meu povo. Não, 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 não. Não faz isso. Não faz isso, cara. Não faz isso. Jogo ganho. Ainda bem que existe o efeito, né? Mas ainda não foi suficiente pra tirar a azul. Gente, eu me ferrei nessa partida. Eu me ferrei. Eu me ferrei. Cara, que saco quando acontecem essas coisas. O negócio é tentar aqui, sabe? O negócio é tentar aqui, sabe? Você tem tudo, né? Você tem tudo pra vencer. Você tem tudo pra vencer. Joguei nada aqui. Ainda errei a tabela. Nem mirei direito, na verdade, pra acertar aquele tipo de tabela. É tão fácil. E ainda fui de branca. Que assim, a branca, de momento, ela me persegue, sabe, gente? Eu espero que eu venha com a saída de novo na próxima pra tentar vencer ele. Ficou tão facinha a partida, mas eu me ferrei só com uma jogada que eu fiz ali, que andou demais a bola branca. Então, chora, garota. Chora. Chora, menina. Ai, toma. Gente, é tão fácil perder. É fácil ganhar, mas é fácil perder também, viu? Vou dizer a vocês. É fácil perder também. Minimizei aqui. Entrando novamente pra ver se eu consigo pegar a saída em Roma. É, assim, a saída do taco fuíra do palhaço, minha gente, vocês viram? É top. Né? Não deixou tão a desejar, não. Norte. Norte. A saída veio pra mim, então a gente vai vencer agora. Vou jogar com garra. Vou jogar com garra. Ó, já é o segundo que chama Épico. Pra tá jogando o quê? Todas de tabela e Épico na oito. Só não jogo que Épico demora demais. Épico demora demais, gente. E eu tô gravando o vídeo pra vocês. Ó, pega a visão de jogo aqui, que aqui eu vou ganhar, viu? Eu não vou vacilar mais, não. Eu não vou vacilar mais, não. A não ser que eu vá de branca. Porque, assim, a branca, ela me ama. A realidade, assim, que a branca... Ela me ama. É, galera, ó. Vou derrubar essa daqui. De todo jeito, se eu for pegar essa vermelhinha, vai dar um toquinho. Eu sinto que vai dar um toquinho na oito. Essa vermelhinha, que eu quero tirar essa roxinha daqui. Aí, o que é que eu faço? Mandar mais ou menos assim. Porque ela bate na borda oito e a índia volta. Aí dá pra pegar ela, gente. Aí dá pra pegar ela pra gente... Pra gente tá vencendo... Essa partida. Com estilo. Só não vale se ferrar, né, garota? Só não vale se ferrar. Que é só isso que eu sei fazer. Na mesa, às vezes. Deixa eu ver. Perfeita a focinha, hein, galera? A focinha aqui foi perfeita. É por isso que eu usei bastante efeito. Na mudança de plano... Então, efeito mais ou menos pra cá. Que eu derrubar oito no meio, gente. Aí sai aquele planejamento de qualidade que a gente adora fazer, né? Efeito lateral nessa posição aqui. Só pra não ter risco. E de branca. Aí a gente usa o efeito lateral nesse tipo de jogada, ó. E manda no SE da Índia pra casa. Com planejamento de qualidade daquele modelo. Primeira partida. Eu nem sei se eu ganhei a primeira partida. Segunda partida. Eu perdi. E terceira partida. Eu representei. Mandando um adversário pra casa, minha gente. Com planejamento que a gente adora fazer aqui, ó. Chega a dar uma animada. Porque ganhar é bom demais. Vocês sabem que ganhar é bom demais. Meu povo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Pra não ficar longo. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, meus amores. Ó. Um cheiro. Fiquem com Deus. E eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo da jogadora de vocês. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Arroba. JoyceFichas8. É o meu Instagram. Me acompanhem lá. Tá bom? Tchau. Tchau.